estou saindo desse lugar fantástico que é a lagoa das piranhas onde tem a comunidade quilombola de piranhas e a saída por esse canal que hoje vocês podem ver com mais detalhes com a luz do sol aparecendo ele é totalmente preservado com essa mata magnífica muitos pássaros e uma vegetação riquíssima vocês podem ver que é um lugar realmente fantástico e aí